SAVE OIS DE VOZ CHEIGOU A HORA DE MAIS UM DEGUSTAÇÃO DE MES Encostem-se em suas poltronas ou na cadeira de bar que você estiver assistindo aí, foda- E cantem aí tudo junto comigo. Na verdade não cantem porque ela não tem letra, mas dançem. Como chamar a atenção da mina? Terra-tchã! Oh Brasil, que fofinho! Que roupa bonitinha! Mas onde está o ordem e progresso? Tá na cueca! Como assim? Porque essas coisas aqui já foram pro saco. Bela forma de... F*** o planeta. Cristo é Deus e Lúcifer o diabo. A pessoa que se chama Christopher. Um pé no céu e outro no inferno. Basicamente eu. Porque toda vez que eu faço algum conteúdo pertinente e tal, eu vou pro céu. Toda vez que eu faço um degustação de memes totalmente politicamente incorreto, eu vou pro inferno. Como eu nunca faço nenhum conteúdo pertinente, estou sempre no inferno. Eu sou capeta! Se alguém lhe oferecer uma oportunidade incrível, mas você não tem certeza se pode fazê-la, diga sim. E aprenda como fazê-la mais tarde. Como pilotar um jato. Pelo menos aprenda onde que é o botão de ejetar antes de entrar no jato. Nem tudo você precisa entrar 100% leigo, tá bom? O que é essa alavanca que faz, ó? Se você puxa ela... Também não recomendo você fazer isso em uma cirurgia. Por incrível que pareça, fazer cirurgia não é muito parecido com jogar Lego, assim, sabe? Eu falo a Tetris, eu falei Lego, mas não é a mesma coisa? Rifle de assalto. Uma shotgun pump action. Isso é a maior verdade do mundo, se você não entender esse meme, por favor, me exclua do seu círculo social. Porque esse meme aqui, ele retrata acho que 60% da minha infância. Dias de chuva eram tão daora, porque no momento que tiver... Quer dizer, no meio da chuva era ruim, enquanto você tava lá no meio da chuva era uma merda. Mas quando você saía da chuva, você tinha aí uma ótima brincadeira pra fazer com seus amigos. Era guerra, guerra de verdade, com um rifle de assalto e uma 12. E você pensa, ah, mas era uma guerra que ninguém se atirava. Pra nenhuma. Porque você chegava com esse guarda-chuva todo molhado na sala de aula, e você pegava e ficava só fazendo tacanagem, assim, ó. E ficava tocando os negócios, as águas tudo nos amigos. Isso aí foi a primeira arma que qualquer pessoa na infância teve contato. Pera aí, agora eu acabei de presumir que todo mundo teve contato com outros tipos de armas. Ué, mas é claro, pô. Cartolina de representação de trabalho. Quem nunca fez uma cartolina de apresentação de trabalho de bazooka? Já fizeram o que eu sei. Me diz que eu não sou o único retardado. Eu levanto e vou tomar café para começar o dia. Todo mundo no meu velório. Olha, tá certo que eu tenho cara de morto, mas daí fazer um funeral pra mim já é demais. Eu sei que eu acordo com uma puta cara de zumbi, tá? Tipo... Tá passando, eu sei que eu quero um caiteão pra todo mundo. Mas vamos se acalmar, velho. Eu sei que tem muita gente aí querendo me enterrar. Segura tua onda aí, meu parceiro. Eu ainda tenho, no mínimo, mais uns 150 anos aqui na Terra. Mijo no mato porque tô apertado vegano que só queria almoçar. Filha da puta! Desgraçado, filha da puta! Morra, desgraça! Desculpa, mas eu tinha que botar pra fora em algum jeito. Você quer que eu bote fora em cima de uma vaca? Você não quer proteger as vacas? Então por que você quer que eu mije na vaca? Cadê a sua empatia na hora de evacuar? Pessoas com um nickname... Eu não consigo pronunciar aquilo ali. É sério que vocês tão usando hack até no Nintendo Wii? Console de três gerações passadas. Eu lembro que eu ganhei o meu Nintendo Wii quando eu tinha... Treze, doze anos, sei lá. Vocês estão hackeando um jogo de quinze anos. A minha fé na humanidade, infelizmente, está cada vez mais abalada, meus amigos. Ao invés de fazer algo realmente útil da vida, como, sei lá, hackear a NASA... Vocês vão lá e hackear um jogo de boliche do Wii. Parabéns! Tamo junto! Crítica social funk. Geral saindo de casa, tacando o f*** assim pra pandemia. Indo pra praia, shopping, festas e os c****** da quadra. Político aleatório ou celebridade saem sem máscara em uma foto. É, cara, você que postou esse meme aí, eu acho que você não tem a menor noção da vida. Uma porcentagem absurda dessa galera aí do seu círculo social que tá tacando f*** assim, indo pra praia, pra praia 4, pras festas, o shopping, o negócio, tudo... Estão fazendo isso porque estão vendo os posts do político ou do ator ou da celebridade f*** que tá saindo sem máscara aí na rua. Porque, querendo ou não, os maiores influenciadores são eles. Quem você acha que é o maior influenciador do Brasil? Felipe Neto? Não é nenhuma! O maior influenciador do Brasil é sempre o presidente, porque ele está lidando com a vida de 200 milhões de pessoas. Agora imagina 200 milhões de pessoas vendo esse cara saindo na rua dizendo Ah, cloroquina! Saindo sem máscara, dizendo que é uma doença de merda, que não ataca ninguém. Eu sou imbrochável! Tem que encher o saco quando esses retardados estão sem máscara ou fazendo merda. Porque senão, o seu tio ou a sua tia, ou até você, porque você não me engana, vão tá saindo aí com igual uns responsáveis fora na quarentena. É isso aí, pô. Eu fico falando aí da galera da lacração, vocês tão lacrando e nem tão se dando conta disso. Mano, meu ventilador tem como ligar o nazismo. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Mais uma pra série de... Não tinha ninguém na empresa pra dizer que isso era uma péssima ideia? Obviamente, ele queria retratar um ventilador ali, né? As hélices e tudo mais. E até nisso eles falharam. Ele, eles, ela. Hum... 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 Então eles... São... Opa, calma aí meu patrão. Você é um monstro? Eu pareço um monstro? Não, você parece o tio do algodão doce, com essas tentáculos nas costas. Não, tranquilão. Você parece um palhacinho de circo. Um unicorn, um sorvete de caos e desastre. Eu quero meu pai! Eu também quero seu pai. Hum... 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 Bom dia, pô! Vou pegar um feijão daquele jeito, feijão preto cheio de carro. Pô! Onde que isso é feijão preto? Isso era uma... Diarreia? Superman, voa e dá soco. Aquaman, respira embaixo d'água. Flash. Richard Velocidades. Richard Velocidades. Richard Velocidades. Só eu não entendi o meme? Você pode comentar aqui, por favor, caso eu não tenha entendido? Ou se simplesmente isso aí, o cara que fez o meme tirou mesmo do c... Meu Deus do céu, os memes hoje em dia tá foda. Ah, mais meme de anime que eu não conheço. Ok, eu não conheço os animes, mas o meme não precisa conhecer pra ser bom. Gostei. Bom dia, grupo! É o caralho! De manhã cedo e vocês igual os filha da p... Bom dia! Bom dia, grupo! Bom dia, miguxes! Bom dia, família! Vai tomar o seu p... Fala lá o que tu quer! Não tem necessidade desse negócio de bom dia! Abra o celular e tem 300 mensagens de bom dia no grupo! O tempo que tu perde mandando essas merda aí mandava uma p... Verdade! Detesto o filha da p... Que fica dando bom dia! Vai dar bom dia pro capeta o desocupado! Bom dia é falta de piroca! Vai tomar no c... Tu e o teu bom dia! Hahahaha! Eu lembro desse episódio! Primeiro que eu consigo claramente pensar no Bakugou falando um negócio desse! Bakugou é o tiozinho que enche o saco dos grupos de WhatsApp! Ó, então olha esse anime! Esse anime eu conheço, tá? Alguns animes eu conheço! Quando Bond é chamado pra diretoria! Muito bem, Renan! O que que vocês aprontaram agora? Hahahaha! Diretora! Hahahaha! Talvez você... Não queira saber! Por que que seu professor te mandou aqui? Nós desligamos o abastecimento de água do bebedor! Para que ninguém pudesse beber mais! Meu Deus! Vocês são bravos mesmo! Você ficaria surpresa! Hahahaha! Ok! Que p*** essa! Quem foi a p*** graça que fez isso? THzinho, seu amor! Ai, mas se bem que eu fiquei linda mesmo, né? Olha, rapaz! Doutor Palhares, tem algum horário livre pra fazer uma cirurgia semana que vem? Vou entrar com mais detalhes daqui a pouco! Minha avó! Cadê os netos mais lindos dessa família? Meus primos! Ih, rapaz! Então quer dizer que era tudo uma mentira? Música Eu sempre suspeitei que tinha algo errado quando me olhava no espelho Mano, jurava que Pokémon era um desenho infantil até ver isso Alguém me fala se isso é canônico? Não interessa se isso é canônico Por que diabos tem um menino e uma menina na mesma fonte termal? Pokémon! P***! Vou ter que abrir guerra contra vocês do mesmo jeito que eu abri contra o Maurício de Souza? Aí vocês me ferram, pô! Aí eu vou simplesmente ceder e maratonar essa playlist aqui, pelo amor de Deus Antes que eu perca a minha sanidade mental com mais um desenho animado Demônio, por que vocês fazem isso, cara? Quando eu assistia Pokémon não era assim